Me sospelhato, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, 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 da manchina. Me sospelhato, improvado, me vazou. Partidiano, portami via, bela, tchau, bela, tchau, 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 partidiano, portami via, que me sento de morrer. Partidiano, portami via, tchau, 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 tchau. Partidiano, portami via, tchau, 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 tchau. Sou o pervertido, o livre leve e solto, o vagabundo astuto, o finalato estroto. Mas, você pode se divertir. Mas, você pode se divertir. Eu não tenho regras, não tenho destino. Tivem tentomão e outros pecadores. Sou o pervertido, o pecador convicto, o antiheroi vendido. Mas, você pode se divertir. Eu não tenho regras, eu não tenho destino Vivo entre profanos e entes decaídos Sou o cão devasso, um homem exclusivo O pecador convite, um antirai vendido Mas, você pode se divertir 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 Quem me dera ter, esse monte ser capaz Quem me dera não, querer atiçar Esse fogo morno, que o caminho satisfaz Não terá fama de enfim da lama Da mesma lama que os demais Do mesmo barro, dos vagabundos Dos patriões e dos fossais Dos bons moeiros, apaixonados Mas, você pode se divertir Quem me dera ser, seu super-herói Quem me dera ter, esse monte te salta Quem me dera ser, esse bom rapaz Quem me dera ter, esse monte ser capaz Do mesmo barro